Fala moçada, começando mais um vídeo pra vocês e bora de quest level 10 com a Mulan, pessoal. Então bora lá, vamos ver o que nos espera aí desta última quest que vamos ter com ela. Então olha só, a gente tem que conversar com a Mother Gotel. Tá lá na praia, ó. Bora lá. E a Mulan vem acompanhando a gente. Moçada, não se esqueça que eu vou dar uma geral nessa praia aqui e eu vou trazer esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, nós temos que craftar agora, fazer lá na nossa mesinha de craft, essas mini bandeiras, moçada. Vamos lá dar uma olhada. O que é isso, né? E o que a gente precisa aí pra tá fabricando essas bandeirinhas. Olha aqui. Ó, então a gente precisa do tecido, né? Do fabric, dessa bromélia vermelha e dessa star lily azul e mais a dry wood. Beleza. Agora nós vamos ter que levar pra fada madrinha. Ela tá descendo a praia ali também. Vamos levar, trazer aqui pra ela as bandeirinhas. O que ela vai fazer, hein? A gente tá fazendo um treinamento pro jogo aqui, hein? Será que vai ser aqui? Ele pega a bandeira de certo, né? Agora nós vamos ter que ajudar esses times aí, pessoal, da Nala, do Maui e do Buzz a encontrar essas mini bandeiras, essas bandeirinhas, moçada. Então, olha só. Como que a gente vai? Vamos começar? Vamos começar com a Nala. Então, primeiro de tudo, vamos lá conversar com a Nala. Ah, o Maui tá ali também. E o Buzz tá ali? Ah, vamos conversar por ordem aqui. Será que dá pra ir conversando com todos de uma vez? Então, a gente vai ter que cavar em algum lugar com árvores e ossos para achar a bandeirinha do Buzz. Olha. Normalmente Árvores e ossos tem aqui, né? Ó. Tem ossos no chão. E aí nós vamos ter que achar essa bandeirinha. Será que ela vai aparecer em específico? Então, olha aqui, moçada. Ó a bandeirinha aqui, ó. Cavamos. Beleza. Só tampar o buraquinho aqui. Agora vamos levar para o Buzz esta bandeira, moçada. O Buzz tá lá em Forest of Valor. Já vou me entregar pra eles e depois a gente já faz o da Nala aí, do Maui também. Ó, pelo mapa ele tava por aqui, ó. Beleza. Bom, vamos na sequência? Se bem que o Maui já tá correndo aqui, parece, pra sair do... aqui de Sunlit. Porque a Nala vai ficar aqui mesmo, então fica mais fácil. Vamos ver com o Maui. Opa. Agora a gente vai ter que achar alguma coisa que combine aí com... uns ingredientes pra combinar com essa bandeira que ele nos deu. Então, pessoal, nós vamos ter que cozinhar. Vamos lá. Bom, eu vou direto aqui pro fogareiro que eu tenho aqui. Ó o Buzz tranquilão aí. Vamos ver. Ó a bandeirinha aqui. Então tá aqui, moçada. Eles já deixam separado aqui, ó. Duas cenouras, gengibre, menta e mais esse bloquinho de bandeira. Aí a gente cozinhou a bandeira. Caramba. Mas é doido esse jogo. Pessoal, já vou conversar com a Nala. Ah, se bem que o Maui tá ali já, já vou me entregar. E o que será com a Nala, hein? Nós tivemos que cavar, tivemos que cozinhar. Pode ser pescar? Minerar? Vamos ver. Beleza. Você está aqui. Beleza. E a Nala, pessoal? Tá lá perto da casa dela. Será que ela continua ali? Continua. E eu não sei por que que eles gostam de ficar nesse canto aqui. Olha isso. Que agonia. Ah, parece que tinha fish ali, ó. Vamos ter que pescar. Ó, pescar onde cheira sal, peixe e areia. Então é na praia, né, moçada? Vamos pra praia. Aqui. Já achamos de primeira. Vamos pescar? Isso foi bem fácil. Então a Nala tá aqui em Forest of Valor. Olha lá, é ela. Entregamos a bandeirinha. Beleza. Agora vamos conversar com a Mulan. O que mais, Mulan? Vamos encontrar a Mulan na caverna mística lá na praia. Tá bom. A mística é o Cave aqui, moçada. Beleza. O pessoal tá tudo aqui. Opa, ganhou quatro bandeirinhas. E agora? É bom conversar com você. Morçar com ela de novo? Vamos procurar aqui então, pessoal. Caramba! Vamos dar a bandeirinha aqui pra Fada Madrinha. Legal, hein? Bem, olha quem ele é. Nossa, olha que troféu legal! Agora, off você vai. Bibbidi-bobbidi-boo! Agora, vamos escutar a Mulan conversar, né? E tal. A gente tá acusando a Mulan de trapacear, hein? Beleza! 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 Caramba, não tá dando pra conversar com a Mulan? Oh! Uhul! Bem, até a próxima! Uhul! Agora virou! Beleza, agora vamos conversar com a Mulan! Uhul! E completamos, pessoal, todas as quests com a Mulan e a quest level 10 e aí vem essa roupinha aí pra nós. Moçada, é isso, quests completas, os personagens novos que surgiram foi a Mulan e o Mushu e tem todas as quests aqui no canal. Espero que tenha gostado do vídeo, espero que tenha ajudado alguém aí nas quests. Essa aqui foi bem interessante, ainda mais dá pra dar uma ajuda aí pra quando você chegar nesse level 10 já saiba aí rapidão a localização das bandeirinhas. Mas é isso, pessoal, se inscreva no canal e dê o seu like, um abraço e até mais!